Inglaterra Inglaterra Que a luz nunca me cansa Não há gente como a gente Honesta e hospitadeira Desde o nosso continente Aos Açores e a Madeira Não há gente como a gente E quando a gente se abraça Nessa hora Até sempre o orgulho A nossa raça Alemanha que é tão bela Vermuda com seus floridos Alemanha que é tão bela Vermuda com seus floridos Viva também Venezuela Depois Estados Unidos Viva também Venezuela Depois Estados Unidos Nós vivemos Não há gente como a gente Honesta e hospitadeira Desde o nosso continente Aos Açores e a Madeira Não há gente como a gente E quando a gente se abraça Nessa hora Até sempre o orgulho Da nossa raça Desde a África do Sul Luxemburgo e Canadá Não há gente como a nossa E quando a gente se abraça Nessa hora Nessa hora Há uma Paula Obrigado.